Meu nome é Peter Parker, eu fui picado por uma aranha radioativa e por 10 anos eu fui o primeiro e único Homem-Aranha. O resto você já sabe. Com grandes maneiras, tem grandes responsabilidades. Eu salvei um montão de gente, me apaixonei, salvei a cidade. E aí salvei a cidade de novo, de novo, de novo e de novo. E aí eu acabei assim. Não prefiro nem comentar. Pois é, eu virei revista, cereal, gravei um disco de Natal, tinha um lindo tema de abertura e um picolé meio caído. Podiam ter caprichado mais, né? Mas apesar de tudo isso, eu ainda amo ser o Homem-Aranha. Quem não amaria? Por isso não importa o quanto eu apanho. Eu sempre encontro um jeito de me levantar.